Música Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Não é PTZ O Braco na produção Estão dizendo que sabe fazer um som? Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Fui duvidando no ouvido Mas olha no pulchão Ele me arrastou a deda E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Fui duvidando no ouvido Mas olha no pulchão Ele me arrastou a deda E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem Muito bom, muito bom, muito bom Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Um branco na flor do céu Você tá me dizendo que sabe fazer um sol? Foi no baile de favela e tudo aconteceu Foi duvida e tudo não vinha Mas olha no pneu, ele me arrastou bateta E eu fiquei à vontade, fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem Foi no baile de favela e tudo aconteceu Foi duvida e tudo não vinha, mas olha no pneu Ele me arrastou bateta e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem E começou a sacanagem Tipo de força, 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 sacanagem Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Não é que eu te sei Um branco na produção Você tá me dizendo que sabe fazer um sol? Foi tirando a roupa toda e começou a sacanagem Foi no baile de favela e tudo aconteceu Fui dúvida e tudo ouvindo, mas olha no final Ele me arranjou com a dita e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Muito bom, muito bom, muito bom Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Não é que eu te sei Um branco na produção Você tá me dizendo que sabe fazer um sol? Foi no baile de favela e tudo aconteceu Fui duvidando e tudo ouvindo, mas olha no final Ele me arranjou com a dita e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem Foi no baile de favela e tudo aconteceu Fui dúvida e tudo ouvindo, mas olha no final Ele me arranjou com a dita e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Não é que eu te sei Um branco na produção Você tá me dizendo que sabe fazer um sol? Fui no baile de favela e tudo aconteceu Fui duvidando e tudo ouvindo, mas olha no final Ele me arranjou com a dita e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem Mas foi no baile de favela, que tudo aconteceu Fui dúvida e tudo ouvindo, mas olha no final Ele me arrastou com a deda e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ E aí, BTC, um branco na produção Tá me dizendo que sabe fazer um show? Foi no baile de favela, que tudo aconteceu Fui dúvida e tudo ouvindo, mas olha no final Ele me arrastou com a deda e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Um breco na produção Tá me dizendo que sabe fazer um som? Foi no baile de Isabela E tudo aconteceu Fui duvidando no ouvido Mas olhando o que deu Ele me arrastou com a deda E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 Fui no baile de favela e tudo aconteceu Fui duvida e tudo ouvindo, mas olha no final Ele me arrastou pra dentro e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 Eu sei que alguém aqui sabe ser Didi Um braço na produção Estão dizendo que sabe fazer um show? Fui no baile de favela e tudo aconteceu Fui duvida e tudo ouvindo, mas olha no final Ele me arrastou pra dentro e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 Fui no baile de favela e tudo aconteceu Fui duvida e tudo ouvindo, mas olha no final Ele me arrastou pra dentro e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Não é PTZ O branco na produção Tá me dizendo que sabe fazer um sol? Foi no baile de favela E tudo aconteceu Foi não vida e tudo não vi Mas olha no portão Ele me alasou com a teta E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Foi no baile de favela E tudo aconteceu Muito vida e tudo não vi Mas olha no portão Ele me alasou com a teta E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem Onde for the stars of the night Onde for the stars of the night Onde for the stars of the night Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Foi no baile de favela E tudo aconteceu Fui dúvida e tudo ouviu Mas olha no final Ele me arrastou pra dentro E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Muito bom, muito bom, muito bom Eu sei que alguém aqui sabe ser de ti Não é que você Um bravo na produção Tá me dizendo que sabe fazer um sol? Foi no baile de favela E tudo aconteceu Fui dúvida e tudo ouviu Mas olha no que deu Ele me arrastou pra dentro E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Reconeçou a sacanagem Reconeçou a sacanagem Reconeçou a sacanagem E tudo aconteceu, fui dúvida e tudo ouviu Mas olha no final, ele me arrastou com a deda E eu fiquei à vontade, fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Muito bom Muito bom Muito bom Mas olha no final, ele me arrastou com a deda E eu fiquei à vontade, fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 Eu sei que alguém aqui sabe ser de quem Gai BTC Um breto na produção Tá me dizendo que sabe fazer um som? O meu corpo foi no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvidando, não vi Mas olha no que deu Ele me arrastou com a dita E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 Fui no baile de favela e tudo aconteceu Fui dúvida e tudo ouvindo, mas olha no final Ele me arrastou para dentro e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 Eu sei que alguém aqui sabe ser Didi Eu sei que tem sido um braço na produção Estão me dizendo que sabe fazer um show? Fui no baile de favela e tudo aconteceu Fui dúvida e tudo ouvindo, mas olha no final Ele me arrastou para dentro e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 Fui no baile de favela e tudo aconteceu Fui dúvida e tudo ouvindo, mas olha no final Ele me arrastou para dentro e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 O que é isso? O que é isso? Foi tirando a roupa toda e começou a sacanagem Foi no baile de favela e tudo aconteceu Fui duvidas no ouvido, mas olha no meu coração Ele me arrastou pra deda e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Fui tirando a roupa toda e começou a raciocínio Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Fui tirando a roupa toda e começou a acancar Um breco na produção. Tá me dizendo que sabe fazer um show? Foi no baile de favela e tudo aconteceu. Fui duvidando, não vi, mas olha no punhão. Ele me arrastou com a dita e eu fiquei à vontade. Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem. 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 Foi no baile de favela e tudo aconteceu. Fui duvidando, não vi, mas olha no punhão. Ele me arrastou com a dita e eu fiquei à vontade. Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem. 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 Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Não é PTZ Um branco na produção Você tá me dizendo que sabe fazer um som? Fui a vontade, fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Mas foi no baile de favela e tudo aconteceu Fui dúvida e tudo ouviu, mas olha no final Ele me arrastou com a deda e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Muito bom, muito bom, muito bom Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Não é PTZ Um branco na produção Você tá me dizendo que sabe fazer um som? Foi no baile de favela e tudo aconteceu Foi duvida e tudo ouviu, mas olha no final Ele me arrastou com a deda e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem E começou a sacanagem Foi no baile de favela e tudo aconteceu Fui duvida e tudo ouviu, mas olha no final Ele me arrastou com a deda e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Não existe sim Um breco na produção Tá me dizendo que sabe fazer um som? Foi no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvidando no ouvido Mas olhando o que deu Ele me arrastou com a deda E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 Fui no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvidas no ouvido Mas olha, ele me arranjou pra dentro E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 Fiquei de favela e tudo aconteceu Fui dúvida e tu não viu, mas olha no final Ele me arrastou com a deda e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Fui tirando a sacanagem Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele me arrastou pra dentro e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O bravo na produção Tá me dizendo que sabe fazer um show? O bravo foi no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvidando, não vi Mas olhando o que deu Ele me arrastou com a teta E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Foi no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvidando, não vi Mas olhando o que deu Ele me arrastou com a teta E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele me arrastou batendo e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. E aí Mas olhando o meu, ele me arrastou vazenta e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 Mas fui no baile de favela e tudo aconteceu Fui dúvida e tudo ouviu, mas olhando o meu, ele me arrastou vazenta e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 Mas foi no vale de favela e tudo aconteceu Fui dúvida e tudo ouviu, mas olha no final Ele me arrastou pra deda e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem 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 Obrigado.